No tag de volta galera, temos que falar agora sobre aquele jogador, aquele mesmo que eu já trouxe aqui e que eu falei, esse deveria ser o foco do Grêmio para tentar trazer para centroavante, o Grêmio já tem um nome e eu vou falar para vocês como está essa situação, Grêmio se movimenta no mercado. Galera, mas antes de falar sobre ele, eu quero também trazer aqui para vocês a aposta ganha, tá galera? A aposta ganha, dá aquela moral, entra lá e te cadastra, está aqui o link no comentário fixado, também tem o QR Code aqui na tela, entrou lá, te cadastrou, tu já ganha 5 pila na hora, de barbada, mano, de verdade, de barbada, fácil demais e tu pode ir lá brincar à vontade, pode ganhar dinheiro de verdade. Então entra lá, te cadastrou para me ajudar, sabe como é que funciona, né mano? Temos método para bater aí para renovar esse patrocínio aí para 2024 e eu conto com o apoio de vocês, beleza? Então faz isso aí para tu me ajudar. E gurizada, vamos lá então, vamos falar sobre Funes Mori, Rogelio Funes Mori, que nasceu na Argentina, mas hoje atua no México, lá no Monterrey e ele inclusive é naturalizado mexicano. Ele está no Monterrey desde julho de 2015 e ele soma passagens aí pelo River Plate, Benfica e este nome desse time que é um pouco estranho, mas é da Turquia, que é o Eskizer Spor da Turquia. Além de também ter aí convocação para a seleção do México, inclusive ele esteve aí na Copa do Catar. Ele então está aí praticamente nove temporadas jogando lá no México, lá no Monterrey e o Funes Mori soma 159 gols em 328 partidas. Na atual temporada de 17 jogos ele tem sete gols e duas assistências. Então o Funes Mori, de fato, agora está na mira do Grêmio. Ele estava sendo monitorado, mas agora o Grêmio deve estar conversando com ele para tentar uma proposta pelo jogador. De fato, o jogador aí de 32 anos agora sim vai ser mais monitorado, vai ser contatado para tentar um negócio. Porque o Grêmio entendeu, a torcida também está entendendo, que tem que trazer jogador com números. Não adianta só nome. Se trazer um de nome, tem que trazer um de nome com números. Mas Funes Mori é um jogador que, para quem acompanha, para quem conhece, sabe que ele joga muito. Ele é um goleador. Não vamos comparar com o Soares porque não podemos fazer isso, né, Guzardo? Não tem como. Nenhum jogador. Nenhum jogador. A gente pode comparar com o Soares. Então, vamos atrás de um jogador que, pelo menos, tem bons números. E lembrando que essa informação aí vem lá do Globo Esporte, em parceria aí com Jeremias Werneck, tá? Grande repórter, grande jornalista. Então, comenta aí embaixo o que vocês acham do Funes Mori, gurizada. Ah, e outra coisa. Lancei a paródia. A paródia está incrível. Da La Casa de Papel, tá? Superprodução. É a música aí, Bela Tchau, onde a gente fala aí da despedida do Soares. Então, dá a passagem toda dele no Grêmio, né? Então, mano, entra lá. Dá essa moral. Que a paródia deu um baita trabalho. Deu um baita trabalho para fazer. E eu preciso aí que vocês entrem lá, acompanhem. Comenta, né? Lá a paródia, que é muito importante. Vai estar aqui na direita, para vocês assistirem. Tamo junto? Sobre o Funes Mori, basicamente é isso. O Grêmio vai, então, avaliar, ver questões de valores e tudo mais. E assim que tivermos mais novidades, eu falo aí para vocês. Vai na paródia agora, vai lá. Não assistiu ainda? Entra lá, dá o like, comenta e compartilha. Tamo junto? Está aqui aparecendo para vocês. Valeu, valeu, valeu. Até o próximo vídeo. Fui.